Olha, hoje é com grande satisfação que a cidade da Vitória de Santo Antão tem duas entregas, uma pela área da educação, outra pela área da saúde e o lançamento de uma pedra fundamental. Lançamento da pedra fundamental do hospital de cirurgias eletivas da cidade da Vitória de Santo Antão. E a entrega de duas vans para fisioterapia e a hemodiálise. E pela educação, a entrega de dois carros pipas para atender as nossas escolas, para atender as unidades de saúde e também para atender a população. Mais uma vez o governo vem dizer a Vitória de Santo Antão para quem veio. Desde o início do governo Paulo Roberto que a gente vem mostrando a Vitória de Santo Antão dessas possibilidades, que Vitória pode com certeza melhorar a vida das pessoas. E é isso que o governo tem focado, tem focado em melhorar a qualidade de vida das pessoas. Esses dois veículos, essa aquisição, foi pensada principalmente pela nossa realidade de água na cidade. A gente tem a zona rural principalmente, que depende de carros pipa. E a gente sabe que esses dois veículos, cada um com 9 mil litros, a gente vai atender com certeza as demandas, tanto da zona rural como da zona urbana e garantir assim que as aulas não sejam interrompidas pela falta de água. É um dia muito feliz. A nossa maratona de entregas, ela continua. Dessa vez no momento histórico para a Vitória de Santo Antão. O lançamento do nosso Hospital de Cirurgias Eletivas da Vitória de Santo Antão, onde nós teremos um equipamento de primeiro mundo, ofertando um atendimento e um acesso cirúrgico à nossa população. Teremos acesso a idoso, acesso a mulher, acesso a criança, acesso ao homem, acesso à nossa população de maneira geral. Além disso, estamos entregando hoje mais dois veículos que irão garantir transporte, segurança e conforto e acessibilidade para a nossa população.